Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal da Idarits, com o Inki, né Inki? E a gente já vai começar aqui na correria mesmo, pra ir rápido, tá ligado? Quando vocês viram o layout atualizado, né, tem alguns pokémons que tá diferente dos outros, né? Uns que é do desenho e outros que é do pokémon GO, mas tudo igual. No fundo todos são iguais. Tem que respeitar os outros, as diferenças são os nozes, tá ligado? As diferenças são os nozes. Agora a gente... Ah é, né, a gente tem que mexer aqui, né, é verdade. A gente tem que mexer no banner. Tá, vamos passar por tudo, explorar tudo que a gente tem pra explorar aqui. Não, né, agora é a hora de... Não, vamos direto só pra lá pegar, vamos explorar tudo, tá ligado? E eu acho que eu tô muito, tipo... Meu Deus, ele já perdeu o Flame Reel. Porra! Eu vou colocar no lugar aqui do... Smokescreen. E eu vou tirar... O que ele faz? É... O quê? O que ele faz? Não sei. Mas eu vou tirar por enquanto o... Ó, tem muito item aqui. Escape Roop, isso vai ser útil. Tem que batalhar contra ele. Tem que batalhar contra ele. Ô! Oh, meu Deus. Ele é muito poderoso. O Drowze, mano, é o Drowze, velho. O próximo vai ser um ímpio. Quer ver? Não, pensei que seria o ípimo. Deixa eu fazer o seguinte... Não, pediatra. Não falei e pedou. Eu não tenho muito o que fazer. Quer ver que eu vou... Vai me matar? Eu vi. Então, né? É... É... Meio foda, né? Mano, ela já saca três outros, não. Tá aí, boa. Agora, vamos colocar o Excalibur, né? Não, se o Pokémon level 16 apanhou... Imagina... Ah... Nossa, eu nem sei como é que funciona. Eu não lembro como é que... Que foda. Eu não lembro como é que... Olha... Eu acho que não é tão ruim assim não explorar nada. Forra. Tá, nada que é importante. Eu acho que não vai ter que descer, né? Então, o bagulho é pra descer, tá ligado? Vamos descer, né, mano? Bora, né, velho? Tá, segundo andar... Tudo que sobe e desce. E tudo que entra, sai. Nossa. Calma. Pra baixo. Isso. Aí, eu falei. Tá, Moonstone. Esse peito é caldo, cara. Pra... Puta, que pariu. Não, velho! Volta! Volta, volta, volta. Volta, segue com o caminho todinho. Não, animal... Tem 12. Vamos ver o que é. O 12 é o Taunt. Horrível. Vamos lá. Tu falando... Tu volta, tu volta. Isso. Agora tu vai seguir esse caminho todinho até lá. Puta, que pariu. Aí, na casa, eu vi. Ali, animal! Ex-speed. Eu fiz o Luiz por um ex-speed, hein? Ah, velho. Tem mais algum item importante? Mas é um item. Tu não tem como voltar, não, parceiro. Então, tem como voltar. Só por ali, né? Esse é o foda. Tá, a gente tem que vir... Eu vou esconder. Aí, a gente vem pra cá. Aí. Eu acho que não é aqui. Aí, a gente faz, ó. Aí, a gente vai pra cá. Aham. E vem pra cá. Tu já tem como sair. Mas eu não queria sair, pera. Tá que pariu. A gente tem que pegar os restos dos itens que tem ali. Ó, tem um item bem ali, você tá vendo? Aham. Agora... Ah, lembrei. Tu vai ali, abaixo. Aí, tu vai... Abaixo. Aí, isso. Agora, foder. É isso. Super Potion. Hum, Super Potion é melhorzinho até. É bom, é bom. Tá, agora... Que legal. A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Vai voltar pra cá. E a gente agora vai... É aqui, ó. É aqui. Aí, a gente desce aqui. Não tem mais item pra baixo, não? Então, tem mais alguma coisa ali, ó. Se você for ver. Puta que pariu. Mas não é aqui, velho. Era ali, só que tu foi no errado. Pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Isso. Aí... Tu vai no de cima. É, de cima. Isso. Aí, agora vai pra cá. Vamos ver o que tem aqui. Ah! Tá. Ah! É só mais... Ah, entendi. Mas aqui não tem nada muito especial. Ah, não. Tem um item aqui, ó. Tem nada. Uma Hiper Potion. Porra? Só que eu não vou usar itens em batalha. Mas eu usei no último episódio agora pra dar pra pensar. Vamos? É. Ah, preciso de uma chave. Puta que pariu. Ele tem cinco pokémons. Fuleu. Bora lançar? Eu não quero lançar o Megumin, porque ele é muito forte. Tá muito forte. Aham. Eu tô com muito sono, cara. Oi, Inky. Pesquisa pra mim. Qual que é o próximo de nada? Não, peraí. Eu vou ver aqui. O próximo é... É um de coração. Eu esqueci qual que é. Fada. Fada. Não. Não tem... É a primeira geração. Não tem fada aqui, Inky. Calma aí. Calma aí. Vê aí. A horta não esqueci de nada, Inky. Mas eu não lembro. Real. Eu não lembro. Deixa eu precisar. Calma. Pesquise. Fica calma. É porque eu quero muito saber qual que é. Ih, mano. Parar pra pensar que Metal também não existia nessa geração. É sério? Uhum. Ah, é real, cara. Foi adicionar só na segunda. Ó, tem uns itensinhos ali bons, ó. Vou pegar ele. Harry Candy. Porra. Muito bom, muito bom. E agora aqui. Aí. Ele vai vir no Leaf Green. Não. Um pouco mais pra cá. Um pouco mais pra cá. Não vai pra cá. O bagulho... É, isso daqui, ó. Bora. Não, enquanto isso... O próximo é o Kuga. Ah. Ginásio do tipo venenoso. Venenoso apanha pra psíquico. Qual que é o level máximo dele? Só pra mim. O level máximo. Deixa eu ver aqui. O level... O maior Pokémon dele. 43. 43. Peraí. Cê tá falando sério que o próximo é o Kuga? Eu tô falando sério. Tô mesmo, mano. Manda print disso daqui pra mim saber. Se é real isso. Manda print. Manda foto disso. Ah, cara. Black Grass. Ó, tamo no último. Aqui. Max Eater. Tamo no último andar, Link. Beleza. TM49. O que que é TM49? TM49? É o Tiff. Eu vou depois procurar um Pokémon do tipo... Do tipo... Que eu preciso. Manda aí. Tá, peraí que eu já vou ver. Porque não é possível, mano. Que é real isso. Mano, peraí. Galera, eu só vou ver aqui. Pra saber. Koga. Líder de ginásio de Fuxia. Real! Fuxia é a próxima cidade que a gente tem que ir. Caraca, hein. Que a gente vai ter que treinar um pouquinho com o meu time. Vamos lá. Pokémons que eu vou ter que... Eu vou poder usar nessa batalha que é bom. Mawile. Porque... Mawile e Slowking é o maior, né. Porque o... Pessoal, vocês podem estar se perguntando. Por que da Mawile? Pensa comigo. Mawile é do tipo metal. Que tipo que não é afetado pelo tipo... Pelo tipo venenoso? Exato. O água. Não, pera. Acho que a gente extrapolou um pouquinho aqui. Eu acho... Galera. Ah. A gente tem que ir lá no elevador. Onde que é o elevador mesmo? O elevador é por aqui, né. E lá pra baixo. A gente tem que passar por tudo isso aqui de novo. Eu já saio que eu ia, né. Isso, vai. Pode ir. Pra frente ou pra baixo? Frente. Ah, é. Aí agora vem... No de cima. Frente. Isso. No de cima. E vai no de baixo. Perfeito. E agora no de cima. Agora... Ué. Tá. Aí agora a gente... Vai ir pro B4. Perfeito. B4, meu D... Vamos ver o que que tem aqui. Tem cálcio. Meu D... Então, este é o fórum. Não é muito efetivo. Ele é do tipo terra. Ele é do tipo terra. Eu tô usando o taquio do tipo pedra. Aham. Ah, e agora vai ter a luta contra o Giovanni. Aliás, eu vi que muitas pessoas... Eu vi que, na verdade, uma pessoa aí comentou no meu vídeo. Perguntando se eu ia ter algum lendário. Eu vou responder. Eu vou. Só que... Eu vou primeiro pegar a Master Ball. Eu não sei se é aqui. Mas eu tenho que pegar a Master Ball primeiro. É? Então, tô de boa. Tô paralisado. Quanto derrotar o Giovanni vai dropar aí. Vai deixar, né? Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai dar muito certo o Ralequim lá. Se não der, só tu ele nos arquivos do jogo botar aí. Não, pera aí. É só usar hack, tá ligado? Usar... É cheat. É muito mais fácil do que ser legítimo. Legítimo. Ninguém gosta de ser legítimo. Vamos, então, agora aqui fazer o seguinte. Eu vou tirar a minha paralisação do Ralequim. Eu vou... Eu tenho alguma coisa de cura? Tenho. Eu vou usar nele. E essa Hyper Potion eu vou usar nele. Tá bom? Acho que tamo pronto. Tá muito bom. Megumin vai ser o único que eu não vou utilizar. Eu vou começar com o Jonas. Depois eu vou pro Boca de Zero 9. Qualquer coisa. Glória. Ah, deixa eu sentar aqui com ele, né? Pra gente bater. Vamos bater aqui sentadinho na cadeira. Bora lá. Jonas vai... Mano, será que eu solo só com o Jonas? Vai. Com certeza. Confia. Vamos lá, vamos lá. Eu confio, Jonas. Não, mano. Só tiro em 8. Só tiro, tá ligado? Tiro, porrada e bomba. Só que sem a bomba. E sem a porrada. Ai. Tá, tô apanhando. Mas eu só uso esse daqui. Não, não. Eita, porra. Eu tinha esquecido desse... Kangaskhan. Bite. Eu nem sabe. Eu não tenho ataque do tipo lutador, mano. Eu tinha no... No... Eu esque... Eu não salvei nada. Desde que a gente fez... Desde que a gente passou do SSN, se eu não me engano, eu não salvei mais nada. Meu Deus. É perigoso a gente... É perigoso a gente fazer qualquer coisa sem salvar, cara. Eu vou salvar depois que a gente fazer essa batalha. O cara é muito bom, cara. Mano, o cara... Podia ter crachado o jogo todo e ter voltado lá na puta que pare... Então... Confusion. Mano, o cara é muito bom, velho. Beleza. Agora vai ser quem? Redbut? Ah, Redbut é uma merda. É o Redbut? Se fosse Zen e Redbut, eu até iria querer. Aqui. Ah, mano. É o próximo nível. Ah, não. Aqui é a Sylph Scoping. A gente precisa... Não, mas a gente precisa desse item. É útil até. A gente precisa desse item. Só que era aí. Não... Ah, lembrei. Não, a Master Ball é muito depois disso. Passo de ter uma missão. É bem depois. Ah, mano. Uma bosta. Eu sou muito burro. Puta que pariu. Mas eu acho que assim que eu derrotar ele, ele vai abrir a porta. Se ele não abrir, eu vou abrir na porrada. Aí. Receba. Aqui o Cassino seria bom, hein? Depois a gente fazia umas jogatinas aqui dentro. Mas não é isso que a gente precisa. Agora, a gente precisa fazer o seguinte. Primeiro, né? Curar os Pokémon. E, galera. No próximo episódio, a gente... Na verdade, dá pra gente ir agora na Torre Pokémon. É real. Na verdade, não. Eu vou deixar pro próximo episódio. Mas, galera... A gente precisa ter episódio, né? A gente precisa ter muito episódio. Porque essa série, galera... Eu tô amando essa série, sabe? Ela tá sendo uma das séries favoritas do meu canal. Até porque é a única série que eu tenho. Deixa eu matar aqui. Assim, rapazes... Essa tá sendo a pior série, assim... Até porque é... A gente não só tem ela. Não, gente. Fala aí, mano. Tá sendo... Tá sendo a mais odiada por ele, né? Como ele falou. Gente, eu te odeio. Eu odeio esse jogo, mano. Esse jogo é uma merda. Rapaz, é pra quem não sabe. A gente tá gravando um monte de vídeo direto. Diz que a piada ainda tá a mesma. Da última... Do outro episódio. É que a gente tem que trocar a piada, às vezes, sabe? Ai! Meu Deus! Eu vou te ver. É uma militante do Twitter. Meu Deus! Não sei que não era da merda, meu filho. Com certeza. Por que eu não usei Jig? Ah, mano. Jig é muito cringe. Eu usei Flash. Eu sou muito burro. Ah, tá. A precisão dele acaba, é verdade. É verdade. É bom até. Porque quando você usa, a precisão do oponente cai. Perfeito. Ah! Mano, quando o cara é bom, o cara é bom. Embora você seja bem mais forte. Tira a mesma pasta. Por que... Pera, eu vou usar Giga Dreno. Aí, ó. Vamos curar um pouquinho. Giga Dreno. Nidara, assim... Essa é uma curiosidade muito... Muito underground, tá ligado? Em Pokémon. Mas tu sabia que o... Qual que é o nome, véi? Tu sabia que o Kakinia foi inspirado em um cacto? Mano, é tipo assim... Pouca pessoa sabe, tá ligado? Quase não dá pra perceber. Realmente. Eu pensava que ele era uma bala de futebol. Da primeira vez que eu vi. Tipo assim, é porque nem o design dele... Da aparência, tá ligado? Nenhum tipo dele faz sentido com ele. Que ele foi inspirado. Depois dessa eu vou até depositar ele aqui. Não, brincadeira. Deixa eu ver. Ah, eu não tenho nenhum Pokémon da hora. Pra eu colocar... Mas galera, no próximo episódio... Estaremos aqui dentro. A torre Pokémon. É isso, rapaziada. No próximo episódio a gente se mata. É, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscrevam no canal. A gente vai gravar três episódios seguidos. O episódio anterior, esse aqui e o próximo. E por isso que as piadas vão ser as mesmas. Mas é isso. Falou-se e fui. Tchau.